Olá, está no ar o Estação Cultura, iniciando a semana com literatura. Vamos receber no estúdio Léo Gershman, autor do livro Coliguê, Tricolor e de Todas as Cores. Hoje também vamos ver uma reportagem sobre a exposição Vasco Prado, o centenário de um farol das artes, além das atrações de música e de teatro. Para começar, Luiz Gil nos traz as suas dicas literárias. Olá, Gil, tudo bem? Hoje tu nos fala sobre um thriller andino. Pois é, são três lançamentos, na verdade. Esse primeiro livro está marcado para amanhã. O Thriller Andino, do Marcelo Almeida, é um livro de aventura e ação. O sujeito desconhecido se apodera de um valioso objeto e desencadeia uma série de eventos. Interessante é que o cenário é a Cordilheira dos Andes e o Deserto do Atacama. O Thriller Andino, do Marcelo Almeida, uma publicação da Book Livres, vai ser lançado nesta terça-feira, a partir das sete e meia da noite, na Palavraria, que fica ali na Vasco da Gama 165, no Bonfim, aqui em Porto Alegre. Legal. Também temos poesia. Poesia. Pois é, o livro Versa, do Renato de Matos Mota. São diversos poemas com os quais o Renato demonstra força e lirismo para tratar de temas cotidianos. O livro sai dentro do projeto Cadernos de Poemas, da editora Gente de Palavra, uma iniciativa que conta com o apoio do FUN ProArte. Versa do Renato de Matos Mota vai ser lançada nesta quarta-feira, a partir das sete da noite, no bar Tutti Giorni, da Borges de Medeiros, 1124, aqui também em Porto Alegre. Legal. Vários lançamentos. Também tem um Infanto Juvenil. Infanto Juvenil. Pois é, a Sofia e Mônica, do Leonardo Brasiliense, novidade da editora Edelbra. Nesta novela, o autor gaúcho, duas vezes vencedor do Prêmio Jabuti, nos descreve a amizade entre as meninas do título e conta como, por vezes, um detalhe pode ameaçar uma convivência tão harmoniosa. Interessante como o autor usa diferentes linguagens em sua narrativa. Ele dá voz a cada protagonista, usa fotografias e também um texto que se aproxima do roteiro de cinema. O lançamento está marcado para este sábado, a partir das cinco da tarde, também na Palavraria, na Vasco da Gama, 165, aqui em Porto Alegre. E o Leonardo Brasiliense, que vai ser destaque do Tons e Letras, na FM Cultura, neste sábado, a partir das onze da manhã. Legal. FM Cultura, 107.7. Obrigado, Gil, pela tua participação. Até a próxima semana. Até. Chegou a hora da nossa agenda. Confira agora as dicas de hoje, no teatro e no cinema. Amanhã, a Sala PF Gastal inicia suas comemorações de 15 anos e exibe o filme Copacabana Munamur, de Rogério Sganzerla. A sessão terá a presença de Helena Inês, protagonista da obra e viúva do diretor. A peça Cidade dos Outros, de São Paulo, acontece amanhã no Teatro do Sesc, dentro do Festival Palco Giratório. O espetáculo traz dois personagens que, amarrados um ao outro, fazem plano sobre como gastar o prêmio da loteria se ganhasse. E agora vamos falar de uma torcida que marcou o futebol gaúcho. No livro Colligate, tricolor e de todas as cores, o jornalista Léo Gershman resgata a história de uma torcida organizada só de homossexuais. E é com o autor que nós conversamos agora. Olá, bem-vindo ao programa, Léo. Tudo bem? Obrigado, obrigado pelo convite. Esse é um tema interessantíssimo, que marcou a história. Já vim há algum tempo com esse tema em mente para escrever esse livro. Como foi esse processo de pesquisa que chegou à publicação do livro? Foi, primeira coisa, assim, eu como gremista, me orgulho de o meu clube ter vivido, provavelmente, o momento, o evento de diversidade mais importante da história do futebol brasileiro. Eu me arrisco a dizer isso. Eu acho que eu sou a favor, acho que a diversidade é uma qualidade humana característica do ser humano. E, para mim, o meu filho, muito gremista, o mais velho, eu tenho um casal. O mais velho, ele chegou em casa já incomodado, que as pessoas, esse marketing meio negativo, que eu acho que é injusto, de dizer que o Grêmio é um clube elitista. Quando o Grêmio, na verdade, é um clube muito popular e o advento da Coliguês só comprova isso. Aí, isso aí foi fermentando. Isso me incomodava, eu precisava contar essa história. Eu estou com 49 anos, então, eu tinha 12, 13, quando eles surgiram. E eu ia muito ao estádio com meus colegas de colégio. E eu via, eu ia no Olímpico, eu ia na cadeira. Meu pai era conselheiro e tal, eu ia na cadeira. Mas, no Beira Rio, quando era Grenal, a gente ia junto, a turminha do colégio, a gente ficava do lado. Os caras eram pura diversão, né? Sim. Muito bacana. Contando um pouco mais sobre essa história, começou em 77, a torcida. Começou em 77, no dia 10 de abril de 77, o jogo contra o Santa Cruz de Santa Cruz do Sul. Uma época muito conservadora, né? Sim. Até hoje, os estádios é um ambiente muito machista, conservador. É, mas eu acho que tem que... é um contexto completamente diferente, né? Porque é machista, é conservador, só que, na época, era uma ditadura. E tinha, inclusive, um departamento de costumes da polícia, que os caras estavam de olho na Coliguês. Então, é outra realidade. Hoje, um cara, naquela época, naquela época, uma mulher ia para o estádio, chamavam de vadia as pessoas. Então, até tem gente que diz, como o professor Rui Carlos Osterman, que eu acho que foi uma entrevista muito esclarecedora que ele me deu no livro. A coliguia abriu muitos caminhos, inclusive para as mulheres. Valmar Santos, que a gente tem uma foto aqui também, que a gente viu agora há pouco, uma das principais fontes, o fundador da torcida. Ele era dono de uma boate. Conta para a gente o início da... como que justifica esse nome, coliguia? É, assim, o Valmar, eu posso dizer, eu vi mais de 30 fontes, entre os jogadores e dirigentes e imprensa e tudo. Mas o Valmar é a grande fonte, né? Porque ele era o gerente e depois ele comprou a Coliseu, que era uma boate na João Pessoa, que fica a dois quilômetros do Olímpico, eles iam caminhando. Sim. Dizem que era uma loucura, assim, o troço. Um evento só, né? Esqueira, esqueira. O Orgulho Gay caminhando pela João Pessoa, assim. Em 77. Em 77 a 83, né? E a escolha do nome Coliguia foi um debate que teve lá dentro, lá ele, com os frequentadores, gremistas e tal. E eles pensaram em Coligrêmio, pensaram alguns nomes, aí chegaram, não, Coliguia. Tem uma mistura de Coliseu, que era a origem deles ali, com a orientação sexual deles, gays. Sim. Agora, como que foi a recepção, Léo, dessa torcida? Claro, a gente pode imaginar um pouco dentro do estádio, né? Um ambiente machista, mas a imprensa, fora, o que mais a gente pode conhecer dessa torcida no livro? O começo deles foi muito difícil, porque as pessoas estranharam. Eles foram ao estádio, é o primeiro capítulo do livro, a chegada deles no estádio, primeiro jogo. As pessoas, o próprio presidente Helio Dourado, ele olhou, tipo, o que que é isso? Sim. Aí depois eles começaram a ver uma torcida que o time podia estar jogando mal, perdendo, e eles estavam lá apoiando, mas apoiavam o tempo todo. Isso aí os jogadores me contam, Oberdã, Iura, Tarcísio, Antieta, os caras, Cassiá. Sim. Contam, contam muito isso, era o tempo todo. E viram isso, viram que eles nunca se envolviam em briga, não brigavam. E aí, a cereja do bolo aí, que para eles caírem no agrado do Grêmio, que o Grêmio realmente acolheu eles. Sim. Isso eu acho uma coisa muito interessante. Eu não sabia, antes de começar a escrever, eu comecei, pô, mas que interessante. Eles chegaram no Helio Dourado, no presidente, que é um homem tido politicamente como conservador, né? Eles, chegaram nele, olha, nós somos gremistas e queremos, Volmar foi, e queremos ter nosso espaço, né? Queremos ser, somos uma torcida, queremos ser aceito pelo clube. Ele gostou dessa atitude, desse chegar, pedir licença. No fim, o Volmar Santos é um cara muito inteligente, sabe? É um cara que soube conduzir bem isso, num momento muito inóspito, né? E aí, ele gostou muito disso, eles tinham um espaço físico dentro do Olímpico, para cuidar, para guardar as coisas. Olha o nível que chegou, o acolhimento que eles tiveram. Foi a primeira torcida, eles acabaram indo a São Paulo, eu sei que tem uma história assim, conta para a gente no livro. Eles, o Grêmio foi campeão, tinha uma hegemonia do Inter, de oito anos. Eu falo no livro, até quero fazer uma ressalva, que esse livro é para gremistas, mas não só para gremistas. É muito importante, meus amigos colorados, por favor, eu acho que vocês, tenho a pretensão de dizer que vocês vão gostar do livro. É um livro que, por exemplo, eu falo do time do Inter de 75 e 76, eu sofria com aquele time, mas foi um privilégio. Um dos melhores times que eu vi jogar na minha vida, eu gosto muito de futebol. Acabou ficando com um estigma, na época também, de torcida pé-quente. Sim, exatamente. Aí o Vicente Matheus, que era o presidente do Corinthians, chamou ele, aí o Grêmio rompeu esses oito anos de títulos, esse timaço do Inter. E aí o Vicente Matheus pôs, esses caras são pé-quente, e chamou eles para torcer pelo Corinthians contra a Ponte Preta, porque o Corinthians fazia 23 anos que não era campeão. Sim. Chamou, e o Corinthians foi campeão com o gol do Basílio, em 77. Eles foram, eles foram, 20 deles foram, pegaram o avião, o Vicente Matheus, o Corinthians pagou as passagens. Sim. E foram pé-quentes lá também, mas eles foram como gremistas. Isso é importante, o Valmar diz, não, a gente foi, ok, aceitou o convite, foi uma delicadeza, achamos bacana. Mas fomos como gremistas, não é uma coisa... Mas não se identificaram como... Claro, como gremistas, gremistas, não era uma torcida emprestando o seu serviço, não. Foi como assim, um clube irmão que chamou, eles acharam que foi uma deferência e aceitaram o convite. Mas foram como gremistas, torcida gremista ajudando o Corinthians. Bom, depois dessa pesquisa, Léo, de tantas entrevistas, como tu vês esse tema hoje? Tu achas que a procura agora pelo teu livro, eu sei que está dando bastante repercussão, muitas entrevistas. É um tema que está se abrindo mais na mídia, nas rodas de conversa, enfim. Há um tabu ainda, mas está se abrindo mais para se debater esse tema. Eu acho que tem uma abertura maior e essa violência que se vê no estádio, nas ruas, é uma violência contra todo mundo. Eu acho que não é uma coisa contra os gays, é uma coisa generalizada de violência. É muito mais difícil ir em um estádio de futebol para qualquer um. Eu penso duas vezes, na hora de levar meus filhos de sete, de doze, o Pedrinho vai fazer doze agora, levar eles, eu penso. Penso muito, porque está violento. Então, não é uma coisa com os gays. O que tem hoje? Na época, o cara sair do armário era um horror. Hoje, um homossexual é homossexual, pronto, sou homossexual, pronto. O cara é. Claro que é difícil ainda, mas não tem nem comparação com o que era na época. Então, eu acho que, nesse sentido, é mais simples. Eu ouço muita coisa, as reações, mas tem uma coisa que eu estava comentando com um colega outro dia, um colega da Zero Hora. É muito confortável, eu estou acostumado a escrever sobre temas internacionais. E volta e meia, eu levo o pau da direita, da esquerda, Venezuela, por exemplo. São coisas, as pessoas são muito aguerridas nesse negócio. E você ouve todo mundo, várias, para fazer uma reportagem equilibrada, você acaba levando o pau de todo mundo. Então, eu sou cascudo nesse troço, estou acostumado. Nesse ponto, eu vou te dizer uma coisa, a minha posição é muito confortável. Porque é polêmico, é um vespeiro, é. Só que é 100% seguro que eu estou do lado do bem. Você entendeu? Isso facilita muito a minha vida. Eu não tenho problema. O cara é um preconceituoso, olha, cara, você tem que mudar. E vai ter muita gente apoiando. Tomara que o livro ajude, né? Legal. A evolução das coisas. Obrigado pela participação no programa, Léo. E parabéns por essa pesquisa. Bom lançamento amanhã. Lembrando que o lançamento de Cole Gay, Tricolores de Todas as Cores, é na Livreira Saraiva, no Shopping Praia de Belas, a partir das 7 horas da noite. Obrigado. Muito obrigado. Bom, e a seguir, nós vamos ver como iniciaram as comemorações do Centenário de Vasco Prado. Não saia daí. Obrigado.